José Luiz Guterresatete, autoridade de Raiua, recruta assessores de lei no forçalário de lei que prevê na nesta hora. Também a parte considera que a sala também promove e valoriza Timor-Ansira que tem a capacidade de servir e a área de reféria. A lei não sai a tempo o primeiro-ministro Rui Maria de Arruijo. E o dia que está saindo, começa a valorizar os profissionais timorenses. Isso não vale a pena usar os profissionais de Raiua, mas os profissionais do Rio de Janeiro. Não vai ser em Raiua ou o PHD ou o mestrado. Isso não vai ser uma valorização. Agora o limite é o orçamento alocado. Orçamento alocado para os técnicos, nós temos limites. Nós temos que recrutar, ele vai ser o orçamento. Nós temos que recrutar para nós porque é orçamento. E segundo, a terceira, a gente tem contratos que não tem direito. A gente tem que terminar justamente no processo, né? E terminar justamente para que a gente tenha tempo para que a gente tenha tempo para que a gente tenha feito o trabalho para a gente. Ou, não é? Em relação aos assessores, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso. É muito complicado, né? Desde que a gente tem competência profissional e serviço. E as assessores, né? A gente tem que fazer o apoio para a gente, secretários regionais do BCI e a Raios Cursos. Né? Né? Timor-Oã. A gente tem que fazer o estrangeiro agora, 8 anos, e a área é legal. Mas, né? A gente tem que fazer isso. E, na China, a gente tem que fazer isso. E, na China, a gente tem que valorizar. A gente tem que fazer o esforço, o estudo, o PhD e a Universidade de Bediã. Para ir para a gente começar a competição. E, na China, a gente tem que fazer. Se a gente começa a preparar, a gente tem que valorizar. E é isso mesmo, nacionais, timor-oã. E a competência. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer. E tem que fazer isso. Entretanto, assessores, né? Dadaão. Ne? Serviço, e a raiva de S.M. Ramutuxanur, e Senlema, compostos de twenties nacional e internacional, Fátima Pereira. E Lugail. Díamon. E aí